Aqui no Instituto Amato, nós contamos com um centro especializado em tratamento das doenças degenerativas da coluna. Mas qual a vantagem disso? Inicialmente, contamos com equipe de profissionais que estão habituados com as demandas específicas dos nossos pacientes e ajudam a tornar a estadia no Instituto mais produtiva e eficaz, por exemplo, com aplicação de questionários específicos para entender melhor a sua dor. A avaliação dos exames de imagem, como a ressonância magnética, é feita preferencialmente através de softwares específicos que permitem a correlação detalhada da anatomia do paciente com o quadro clínico. Se você puder mandar esses exames de forma digital antes da sua consulta inicial, aproveitará ainda mais o tempo aqui conosco. No momento em que investigamos o diagnóstico, contamos com um aparelho de radioscopia, que nos ajuda a identificar qual estrutura está de fato com o problema. Esse é um aparelho que permite a realização de bloqueios e infiltrações que podem tanto ajudar no tratamento, como também informar ao médico qual que é o local exato da dor. E esse aparelho está a cerca de 10 passos da sala de atendimento. Se ao realizar o bloqueio está definido que o paciente precisa de uma cirurgia endoscópica da coluna, por exemplo, o agendamento é feito no mesmo local e novamente a sala de cirurgia está no mesmo ambiente da sala de atendimento e da equipe do agendamento. Diferente de quando uma cirurgia indicada num consultório médico e é necessário agendar uma cirurgia em um outro hospital, em um outro local. Em um centro especializado em cirurgia de coluna, que conta com um centro cirúrgico especializado, tudo acontece de forma mais ágil. Após uma cirurgia minimamente invasiva da coluna, o paciente fica alguns momentos na sala de recuperação pós-anestésica e depois disso no quarto, também no mesmo ambiente onde a equipe médica está trabalhando, o que permite o acompanhamento contínuo da equipe médica. Isso sem falar na equipe de enfermagem, que diferente de um hospital geral, é uma equipe que participa dos cuidados com o paciente que passa por uma cirurgia de coluna todos os dias, o que garante que essa equipe vai passar as orientações corretas e vai evitar que algo inadequado seja realizado no pós-operatório imediato, pois essa equipe está devidamente treinada para isso. Em um hospital geral, é impossível que toda a equipe assistencial seja devidamente treinada em todas as áreas cirúrgicas que passam por lá. Se você estiver precisando de ajuda com problemas na coluna, venha nos conhecer.